Oh mozão Você quando não está aqui Sei lá, tem vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Me dá a mão pra mim Sei lá, tem vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim E aí